Olha a fazenda como é que tá cheio de gado aí, ó Isso é o sonho de muito, realidade de poucos aí, ó Uma fazenda cheia de gado Bonito Oi meu povo Olha nós aqui meu povo Aqui ó Muito gado Destino aqui é Tangará da Serra Cauniza Comeu um frango gigante hoje aí Comeu um frango gigante Se essa tiver é pronta Se não tiver não vai querer não vai demorar, né Com a linguiça defumada Com a linguiça defumada também Olha aqui ó A região aqui é muito rica meu povo Faço com Deus do meu irmão Vem pra cá Aqui é Mato Grosso A região por aqui é muito boa Tem dinheiro pra investir Comprar fazenda por aqui Olha aí como é que tá Milarejozinho aqui que eu não sei o nome Mas se eu souber eu falo pra vocês O Destino é Tangará da Serra E o canal Jair do Videodrone Nós mostrando quase de tudo aqui As companhias da prima doce Do primo Teclaí Da Tia Joana Não tem nome pra falar Será que tem? Tem ou não tem? Tangará da Serra 14km Lugar bom pra investir Melhor pra morar Lanchonete família Olha que medurão bonito aqui ó Olha Medurão lindo aqui ó Muito bom Cheira até churrasco aqui É a usina em Tamaraty A usina em Tamaraty Por aqui também tem A região da produção De tudo por aqui Cana, de soja, de milho As milhas como é que tá aí bonita Mais ou menos 38km de Tangará da Serra É muita carreta Carreta que vai descendo Carreta vai subindo Um monte de carreta É gramas É É soja, é milho É tudo Olha a quantidade aqui ó BR364 Canal Jaiuto Vídeo drone Destina Tangará da Serra Mato Grosso Tô visitando A família Fazendo vídeo Como diz a Tio Não dá trabalho Mas nós faz Aqui é a região da soja Do milho É agropecuária Fala Prima Dulce Já é passando Ali é pro lugar que tira Calcário Calcário Tem calcário também Produção de calcário Aqui tem de tudo É por isso que o trânsito É desse jeito A riqueza sai toda aqui É a riqueza sai aqui Do Mato Grosso Os ouro É É a terra do ouro É a terra do ouro Aqui o posto Aqui é o posto Não é posto não Minério Fé Minério É Não sei nem o que que é isso aqui ó Vieta de 64 E olha aqui como é que tá Uma borrachagem aqui Um restaurante pequenininho MT 246 né Destino a Tangará da Serra O que mais? É Campo Novo Campo Novo Bras Norte Bras Norte E Juína Foi sentido a Coniza Depois sentido Coniza Aí eu venho há pouco Movimentado aqui ó E lá vai nós Acompanha a gente Antes de Boniza Tem a Aripodã De monte Estão tirando os minérios Já estão Um fracão De baixa cidade Tem ouro Tem ouro também Tem ouro né É O pessoal dos estrangeiros Vem tirar os ouro Vamos arrancar ouro então Vamos Vamos nós Nós É nós Junto misturar O ouro até nos dentes Aqui ó Piloto aqui ó Fórmula 1 Piloto de Fuga Aqui tá aqui a Prima 12 Da Dona Joana aí Faz nóis Uma carreta aqui ó Eu não sei que não tá passando carreta Passou uma Que é eu Junto misturado Vai mais fino ali né E a roça de milho Tem aeroporto aqui também né Aí tá aí o Pareciga Nossa Conseguiu passar E fica essa fila de carreta aí Aguardando agora BR-364 O destino Tangará da Serra Oi meu povo O negócio aqui é animado É muita carreta né É muita soja Muito milho Tem tudo aqui Tá sério As curvas de Santos Aqui ó Coisa que é bonita Muita curva 40 Já foi Reparei 40 Já foi pra 60 Passou em 60 Olha a ladeira aí Serra bonita aí Olha a ladeira Cruzeirinho Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Aí ó Mas aí não é radar não Sem é radar não É Não Isso aí é um negócio de placa É Não é radar não É Não 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 pode ter radar sem não marcar não É Mas aqui se coloca Mas não é não Vamos lá e vencer na serra Como é o nome dessa serra? Você lembra? Sim Tem que ver se ali em cima tem aí Marca ou não Marca ou não Santo Afonso A 38 km Bar do bigode Acho que é certo Santo Afonso Santo Afonso O cara nem bigode tem Olha lá O cara nem bigode tem 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 Obrigado.